Muito bom dia rapaziada, como é que vocês estão? Vocês já sabem, sorriso no rosto, é porque tem furacão, é porque o Atlético joga primeiro jogo depois do aniversário de 100 anos do Clube Atlético Paranaense, então não deixe de ter todo o conteúdo histórico esse Atlético e Operário, mas também um jogo que coloca o Atlético na final do Campeonato Paranaense, caso o Atlético empate ou vença contra essa boa equipe do Operário, essa organizada equipe do Operário. O Maringá já está na final, nosso rival não conseguiu superar o Dogão e agora é a vez do Atlético fazer parte dele e buscar esse bicampeonato para começar o centenário, o ano do centenário da melhor maneira possível e obviamente a gente entrar nas principais competições já como campeão em 2024, não é o bastante, não é o que nos motiva de maior forma, só que eu acho que não dá para dispensar o Campeonato Paranaense, o Campeonato Paranaense é o primeiro passo para depois a gente buscar a Copa do Brasil, Copa Sul-Americana e quem sabe o Campeonato Brasileiro que aí sim são os principais torneios, que aí sim são as principais competições e é o que o Atlético sonha numa data tão relevante que é esse ano de 2024 para o Atlético, o Atlético quer fazer do seu 2024 um ano assim como foi 18, assim como foi 19, assim como foi 21, assim como foi 99 assim como foi 2001, anos de títulos grandes, anos de conquistas relevantes, então vamos começar a falar sobre esse jogo contra o Operário e acho importante a gente relembrar o que foi o primeiro jogo, porque a gente vem de uma goleada muito significativa contra o Londrina a gente consegue fazer um 6x0 que é extremamente expressivo e a gente vai para a ponta grossa e a gente sofre consideravelmente nos 25 primeiros minutos a gente sofre consideravelmente em um momento ali que o Operário consegue ter a posse de bola, ganha muitas divididas empurra o Atlético para trás e o Atlético até a parada técnica, ele fica meio sem saber o que fazer sofre o gol numa felicidade muito grande do atacante deles, acho que não teve culpa nenhuma ali dos jogadores do Atlético mas o jogo ele não estava controlado como o Atlético tinha controlado contra o Londrina a partir da parada técnica, o Atlético assume o controle das ações, faz um jogo muito bom, começa a atacar com mais gente faz o gol no primeiro tempo e no segundo tempo poderia ter feito mais de um né e chega para esse jogo com essa vantagem, acaba virando o jogo ali no finalzinho com o Pablo mas foi um jogo de algumas questões táticas interessantes por exemplo, a gente sai de um 4-4-2, vai para um 4-3-3 ao longo da partida isso faz a gente jogar bem melhor, faz a gente ter dois jogadores agudos atacando as costas dos laterais do Operário que eram jogadores muito ativos no campo de ataque, então a gente fez os laterais do Operário segurarem um pouquinho mais a gente consegue ganhar um pouquinho mais de protagonismo na partida após a entrada de Godoy e após a entrada de Esquivel dois laterais com muito mais presença ofensiva, mas com muito mais presença técnica também foram dois jogadores que fizeram o Atlético ter mais a bola, fizeram o Atlético saber o que estava fazendo durante tanto a fase de construção, tanto a fase ofensiva, quanto a fase defensiva inclusive é uma expectativa que a gente tem de pelo menos o Esquivel que treinou ao longo da semana no time titular assumir essa posição, o Leo Godoy tem uma disputa um pouquinho mais difícil já que a gente sabe que o Cuca tem um carinho considerável pelo Madson ali mas os dois laterais foram muito importantes e agora a gente chega para esse jogo com a vantagem, com a responsabilidade de se classificar para a final e a gente chega para esse jogo com a responsabilidade de jogar bem eu acho que nesse momento, início do trabalho do Cuca, primeiros jogos o Atlético precisa trazer seu torcedor para perto, precisa trazer essa credibilidade em relação ao que o torcedor estava vendo, que era um futebol muito ruim da equipe do Osório e essa melhora é considerável a partir da mudança de treinador acho que falando de maneira um pouquinho mais individual da equipe a gente vai sofrer um pouquinho sem Bento, sem Canob acho que a gente consegue se virar bem acho que tanto no gol quanto na ponta a gente tem jogadores que dão conta desse desafio dão conta do recado em um confronto que promete ser difícil em um confronto que promete incomodar o Atlético o operário há temporadas com essa marcação individual vem incomodando o jogo do Atlético mas eu acho que a qualidade técnica do Atlético tende a falar mais alto acho que a qualidade técnica do Atlético tem de ser o fator que mais pesa ao nosso favor do que qualquer argumento de qualquer arma que o operário possa vir a ter então começando no gol a gente não tem o Bento na seleção brasileira inclusive muito bem na seleção brasileira mas um jogo muito seguro do Bento agora contra a Espanha fazendo até mais defesas do que a primeira partida que ele fez contra a Inglaterra então se você não tem o Bento a gente já sabe que o substituto é o Léo Link a gente já sabe que o substituto é um goleiro extremamente pronto é algo que a gente já está acostumado pelos últimos meses de ver o Léo substituindo o Bento e ver o Léo substituindo o Bento muito bem ver o Léo substituindo o Bento com muita segurança e apesar da pouca idade parece que o Léo Link não é que ele está pronto para substituir o Bento em um jogo parece que o Léo Link está pronto para substituir o Bento de maneira definitiva a gente sabe todo o assédio que o Bento vem sofrendo de clubes europeus a gente sabe todo o interesse que o Bento vem despertando de clubes ingleses, clubes portugueses, clubes italianos então assim, você ter o Léo transmitindo essa confiança com esse nível de atuação acho que é muito legal para o torcedor do Atlético que sabe que tem uma miniatura de Bento ali que obviamente assumindo o gol você vai ter uma responsabilidade muito maior para o Léo e você vai ter que acompanhar se ele vai conseguir acompanhar essa responsabilidade aumentando ou não mas por tudo que fez até agora eu fico muito tranquilo quando o Léo Link assume o gol do Atlético na zaga mais um jogo sem o Gamarra a torcida do Atlético vem se perguntando o que está acontecendo com o Gamarra porque o Gamarra não é relacionado nada pessoal do técnico Kuka o técnico Kuka prioriza outras posições para levar nossos principais jogadores a gente tem dois laterais de elite sul-americanos a gente tem nosso camisa 10 sul-americano a gente tem nosso centroavante sul-americano o técnico Kuka até ficou numa dúvida entre Coelho e Gamarra mas já que não tinha um K9 precisava levar mais um ponta acaba levando o Coelho mas o Gamarra trabalha para quando as principais competições começarem ele está à disposição de maneira definitiva ali do técnico Kuka sem Gamarra tendência à manutenção da zaga Thiago Heleno junto ao Kaique Rocha Kaique Rocha que para mim vem sendo um dos melhores jogadores do Atlético nesse campeonato paranaense deu uma belíssima assistência para o gol da vitória do Pablo no jogo contra o Operário e o sentimento que fica é que o Kaique ele assume essa vaga pelo lado direito existia uma dúvida o próprio Thiago poderia jogar ali Pedro Henrique mas parece que o Kaique é o jogador da posição a gente já falou dos laterais mas um fator muito interessante é o retorno do lateral Fernando Fernando que ficou 7, 8, 9 meses fora acaba assumindo a vaga ali no banco de reservas depois de muito tempo um lateral que eu tenho certeza que pode nos ajudar com muita força ofensiva com muita segurança defensiva um lateral muito pronto vamos ver como ele vai voltar algumas conversas que eu tive internamente deixaram muito claro que fisicamente o Fernando está super preparado era um dos principais jogadores da equipe quando saiu acho que pode até ser um ponto ali se o Cuca quiser mas muito bom ter mais uma opção muito bom ter o Fernando de volta um jogador que eu tenho certeza que vai nos ajudar muito ao longo da temporada indo para o meio campo agora a tendência é o quarteto principal do Atlético jogar com o Fernandinho o Eric o Eric e o Cristian no primeiro jogo a gente teve um Eric indo muito bem eu estou batendo nessa tecla vídeo atrás de vídeo porque merece ser destacado a gente nos últimos meses deu muita porrada no Eric acho que o Eric vem sendo o principal jogador da era Cuca no primeiro jogo dois gols no segundo jogo acaba sofrendo pênalti destrancando a defesa do operário então vê esse Eric de volta vê esse Eric performando como nos seus melhores tempos é muito importante para o Atlético é um jogador que quebra sistema é um jogador com muita capacidade tática física técnica então é muito legal ter o Eric de volta Fernandinho ali sempre do lado dele em um jogo que em muitos momentos promete ser um ataque contra a defesa acho que Fernandinho vai ser muito importante pensando até mesmo na bola longa aquela bola que ele bota em profundidade atrás da defesa adversária e as defesas adversárias tem um certo receio de marcar essa bola porque é realmente difícil a precisão do Fernandinho é realmente impressionante mas é o nosso ritmista é esse cara do primeiro passe mais à frente um Christian que acho que fez até um bom jogo mas um pouquinho mais discreto do que o jogo contra o Londrina e um Zapeli que tem a boa notícia o Zapeli não vai ter o Jaci na cola dele acredito que o operário continue com essa marcação individual acredito que o operário continue observando o Zapeli muito de perto mas o Jaci que é aquele monstro físico não vai estar acompanhando o Zapeli o Zapeli vai ter que se movimentar mais o Christian vai ter que se movimentar mais esse Atlético nesse 4-4-2 depende muito desses dois meias desses articuladores desses caras que pensam mais o jogo então diz que o Atlético não pode abrir mão dessas duas peças de jeito nenhum mais à frente a gente tem uma tendência de o Julimar substituir o Canob Julimar até entrou levando algum perigo no último jogo perdeu alguns gols mas também criou algumas situações muito fortes fisicamente deve fazer dupla com o Maestrani lembrando que uma das melhores partidas que o Atlético teve até agora nesse campeonato estadual foi contra o PSTC onde você teve Julimar e Maestrani jogando juntos o Julimar deu assistência para o Maestrani Maestrani deu assistência para o Julimar então uma dupla que já mostrou um entrosamento já mostrou um entendimento ali Julimar nessa tentativa de se provar um jogador de Série A de Sul-Americana de Copa do Brasil um jogador que pode ficar no elenco nas principais competições pela primeira vez o técnico Kuka leva o Coelho para o banco muito pela ausência do Canob vamos ver se vai ter uma minutagem ele vem também dando muitas oportunidades ao Pablo que vem entrando e vem marcando nos dois jogos dessa era Kuka o Pablo entrou e acabou marcando gols então também pode ser uma situação ali ao longo do segundo tempo quando o Atlético estiver tranquilo quando o Atlético estiver de boa jogo para o Atlético garantir a classificação jogo para o Atlético manter esse momento tranquilo esse momento de festa por causa do centenário jogo para a gente continuar crescendo continuar encorpando continuar se consolidando para aí sim a gente chegar na nossa melhor versão nas principais competições que acho que aí sim é o grande desafio do Atlético valeu pessoal tamo junto é nóis forte abraço tchau tchau